Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos dar o pontapé inicial aos trabalhos com o nosso material Tocando o Pop Rock Nacional no Violão. Vamos fazer a música Metamorfose Ambulante. Vamos ver os acordes. Sol, Ré, Lá. Teremos também o Dó maior, o Fá, o Si bemol e o Mi maior. Beleza, pessoal? Essa música tem duas batidas. Balada dividida, que é essa aqui. E a balada romântica, que é essa aqui. Beleza? Então, onde tem os acordes entre parênteses é porque a gente vai usar essa batida aí, tá bom? Balada romântica. Então vamos começar, pessoal. Fica assim então a música. Tchau. 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 Meus. Tchau. 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 Metamorfose anulante Eu prefiro ser Essa metamorfose anulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose anulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Do que ter aquela velha opinião Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Muito bem pessoal Essa música aí ó Metamorfose anulante Tá aqui no nosso e-book ó Tocando pop rock nacional É o nosso volume 2 aí Sobre pop rock nacional Tem o pop rock nacional 1 E tem esse aqui que já é o volume 2 São mais 30 músicas Na verdade são 31 músicas Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo Caso você queira adquirir esse material Imperdível tá pessoal Só com clássicos de pop rock nacional Dos anos 70 Dos anos 70 Dos anos 80 Beleza pessoal Só com clássicos aí do pop rock nacional Dos anos 70, 80, 90 e 2000 Beleza pessoal Um abração Se gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no nosso canal A gente se vê então No nosso próximo encontro Falou, tchau E aí E aí E aí